Acho que dentro do que a gente tinha planejado, dos objetivos que a gente tinha planejado, a gente cumpriu, que era ficar entre os seis primeiros colocados e garantir uma vaga aí entre os cinco, né, dentro dessa classificação. Foi uma boa temporada regular nossa, nós tivemos jogos muito bons, esses dois últimos jogos mostraram isso. Tivemos jogos, cara, que a gente oscilou bastante, mas acho que nesse final a gente se encontrou. A gente sabe que playoffs são sempre muito duros, são jogos especiais, então as equipes são preparadas, mas a gente também tá, e essas duas vitórias não deram mais confiança ainda, pra gente entrar bem nos playoffs, pra gente chegar o mais longe que a gente conseguir. Acho que esses dois últimos jogos mostrou exatamente isso que a gente queria, e acho que é o importante, imprimir o nosso ritmo, e é isso que no playoff a gente vai tentar fazer, todos os jogos imprimir o nosso ritmo pro jogo. Não dá margem pra erros, não dá margem pra falta de concentração e de relaxamento. Agora é o momento mais importante da competição, nós trabalhamos aí 32 jogos justamente pra chegar bem nos playoffs.